olá olá joaninha jogadora de mel aqui quem fala é a missy esse é mais um vídeo no canal punza kawaii a gente vai começar a gravar o episódio 26 no sentido do sacrifício porra que tá bugada em que não tá dando ilustração para ninguém porque várias pessoas estão jogando ninguém conseguiu a ilustração velho tá bom vamos lá o sentido do sacrifício é dessa vez a escola foi longe demais infelizmente você não tem nenhum meio de fugir o que acontecerá será que você conseguirá fazer com que o seu eterno inimigo ouça a voz da razão são quatro mais desbloqueados você consegue duas imagens a cada episódio para você conseguir você consegue duas agora para você conseguir as outras duas tem que fazer replay jogar o episódio tanto 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 no episódio anterior de eu daria foda-se não ler o resumo não ler o resumo quero saber de resumo não começa o episódio 26 e eu vou te ajudar a ver com o salto as criaturas se lançaram na direção do leite próximo e o meu coração partiu em mil pedaços quando a imagem imaginei o homem que eu amava sendo devorado só eu posso dar pra ele seus bichos vai embora puxa leitão eu berrei até romper as minhas cordas vocais mas eu precisava avisar o leito do perigo que eu esperava do que eu esperava a qualquer custo próximo apesar da distância que nos separava eu consegui distribuir os rostos viscosos dessas criaturas se distorcendo à medida que elas se aproximavam dele próximo então eu entendi que o chamado do sangue as comandava e que ela só tinha uma coisa em mente devorar o leito que delícia ele deve ser muito gostoso ah eu sei disso meu coração fez um nó no meu peito cada metro que eles percorriam na sua direção era tô era uma tortura pra mim eu não conseguia suportar esse espetáculo mano corta os pulso aí joga sangue na água cara se é sangue que eles querem dê sangue pra eles ao imaginar o leito morreu eu perdi a razão e aí que que você vai fazer fui pegar fui pega por uma violenta crise de pânico perdi o fôlego muito rapidamente e comecei a sufocar ai meu deus a bicha em vez de tentar salvar começa começa a se morrer eu nunca tinha sentido algo tão aterrorizante quando o que sente hoje eu vi o amor da minha vida da minha vida e é o encontro de uma morte certa e eu era incapaz de ajudá-lo sangue sangue cara eu tô falando entretanto eu precisava agir ela faz todo esse drama para no final falar que vai agir precisava fazer algo eu não podia deixar um ressem antes tentar de tudo para salvá-lo próximo que você vai fazer a minha angústia se transformou em raiva ele cresce ela crescer dentro de mim uma velocidade ver tise vertigiosa eu não conseguia contê-la tá só blá 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 fala o que você vai fazer cacete eu me joguei sobre o lance com um salto selvagem esperando atirá-lo no mar e oferecer seu corpo aos maridos em troca do meu namorado mesmo se eu fosse atirada com ele próximo mas o instinto do dragão foi mais eficaz que a minha vontade de destruí-lo ele desviou com a facilidade de eu desço a palavra facilidade desconcertante e me agarrou violentamente pelos cabelos para me fazer parar próximo de um grito de dor quando senti os meus cabelos serem agarrados assim mas não consegui parar eu me debatia tanto quanto podia tá uma do enrolação da porra em uma uma fração de segundos o lance me jogou para trás e as minhas costas foram esmagadas pelo seu peito eu gemi de dor esmagadas pelo seu peito então ele pegou meu queixo e me forçou a olhar para frente ele queria que eu visse espetáculo abominável que aconteceria diante dos nossos olhos próximo você não tem nenhum punhal aí sei lá suas unhas chuta o bigolim dele minha farra uma comédia macabra que apresentava criatura criaturas indo em direção ao homem que eu amava próximo veja o seu namorado ser devorado observa o seu sangue ser derramado no mar e breve não restará mais nada dele assim como desse não eu não quero eu não sei o que minha filha a minha voz estremeceu assim como o meu coração tá lágrimas rolaram sem mudança pelo meu rosto em vão eu continuava a me debater tanto quanto o meu corpo permitia próximo ai meu deus eu sinto como se ele fosse um gigante ele tivesse colocando a mão na cabeça dela e ela eu vou te bater eu vou te bater mas o levita era rápido e inteligente eu tinha esperanças de que ele se salvasse próximo eu precisava acreditar nele na sua sobrevivência enquanto eu não visse morto eu não poderia entrar em pânico ai tá você já entrou foi nesse momento que o lance decidiu quebrar a ligação visual que nos unir unir nesse tormento próximo agora que ele viu que você sabe que ele pode sobreviver então ele vai te deixar na dúvida né externo a sua mão deslizou pelo meu pescoço antes de apertá lo brutalmente próximo não é assim que se trata uma dama já já te mostro como é que se trata uma dama quando você tiver dormindo a sua mão está tão tensa que eu não sinto nenhum tremor dessa vez ele não está brincando as presas a pressão foi aumentando a minha visão começou a perder o foco e o pouco de força ainda presente no meu corpo me abandonou próximo eu senti a minha mente vacilar nas trevas e o meu coração tá o meu coração definhava morto lentamente pela idéia de que o homem que eu amava em breve já não pertenceria a este mundo pronto ai tá lei porque porque eu 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 mata mim agora eu não quero mais sofrer a bicha não sabe o que é sofrer você nem chegou perto do sofrimento ainda não tem outros planos pra você essa frase foi como um raio que percorreu o meu corpo violentamente antes de paralisá-lo por entrei inteiro o que ele planejava fazer comigo que o trajes eu sofreria agora que eu era prisioneira perante essa ameaça a minha mente apagou e eu caí em um sono pesado acordei não sei quanto tempo depois minha garganta estava dolorida e eu engoli em seco diversas vezes tive rapidamente o reflexo de colocar a mão no meu pescoço mas eu não conseguia os meus movimentos estavam limitados eu estava firmemente amarrada ao mastro do navio com as mãos atrás das costas pra onde é que eu vou fugir meu irmão pra onde a gente ela pode tentar se matar né jogando se jogando no mar sei lá então não saber onde estávamos observei ao redor e tentei que entendi que já não navegávamos pelos mares de el uma primeira pergunta me veio à mente o que aconteceu com leifton esse episódio tá bugado será que ele tinha morrido devorado por essas criaturas repugnantes ou será que ele tinha sobrevivido por algum milagre meu cérebro estava dominado pela dúvida e por inúmeros questionamentos eu tentava manter a calma e continuava a esperar com todo o meu ser que ele estivesse vivo eu também então você dormiu bem o lance chegou como um ninja o ninja eu nem o ouvi se aproximar perguntei você dormiu bem desviei o olhar e me recusa a dar-lhe a honra de uma resposta você não tem porque ficar falando com ele não é isso aí eu ainda o vejo na água cercado por essas criaturas desconhecidas e sanguinárias preciso saber mas será que o lance se dignará a responder? você não respondeu ele agora e será que ele vai conversar com você? mano tá mano cu minha garganta está doendo você tem algo para aliviar essa dor? coitadinha é isso que dá quando você só faz o que lhe dá na telha se você fosse mais comportada eu não precisaria agir assim ai eu sinto muito eu me comportaria daqui em diante hahaha tá mentirosa você está matando meu namorado você realmente pensou que eu não faria nada? você estava matando meu namorado é eu tive os meus motivos para agir assim ok parece que a resposta certa é você está matando você estava matando meu namorado você realmente pensou que eu não faria nada? ah mas ela tem personalidade gosto disso isso só tornará a sua submissão ainda mais prazerosa eu nunca me submiterei a você relis mortal mas ele é um dragão né ele se aproximou de mim e pegou meu queixo entre os dedos veremos veremos você é abominável não consigo entendê-lo entretanto preciso obter respostas mano fica observando que você vai entender tudo fique calado tem gente que é aquela tagarela que você ele está escondendo um monte de coisa mas se você ficar em silêncio acaba desabindo tudo só que que só por que você atacou o leifton lance tomou um tempo e me mediu dos pés a cabeça ele não parece querer me responder como ele está espero que mal eu estou dividido entre a vontade dele estar morto ou apenas seriamente machucado assim ele será devorado pelas angustias de saber que você está entre as minhas mãos hahaha era agora que era para ele dar uma risada maléfica não sei o que me dará mais prazer deixa eu te mostrar não você é do mal mas enfim a resposta do lance me deixou gelada de pavor porque ele tem tanta raiva do leifton nada explica um rancor assim vamos continuar a viagem aonde vamos mas menina tu é chata pra caralho hein olha lance eu vou te dizer você fez uma péssima escolha de sequestrar a guardinha ela é chata pra caralho pensa na menina chata essa daí para a memória claro é o mais perfeito é que a sua amiga entira sabe perfeitamente onde essa ilha se encontra ele lançou um olhar na direção da entira nadando ao lado do navio ela parece dar instruções a alguns dos mercenários do lance que traidora memória por quê o lance manteve o silêncio perguntei novamente mas ele não julgou que seria útil responder vamos lá vamos lá eu tirei o estilo aqui que tava pesado demais acho que não obterei mais resposta sobre o assunto em todo caso é uma informação preciosa se eu tivesse um meio de me comunicar com os outros então vamos andar né porque o barco não vai sozinho porque eu tenho que coisar alguma coisa já estávamos navegando há várias horas e o lance não dirigiu a palavra a mim ele parece ter me esquecido completamente eu ainda não encontrei um meio de me comunicar o nosso destino aos outros será que há alguma maneira? pensando bem é impossível próximo se você está dizendo eu não tinha nenhum dom da telepatia nem da magia eu não tinha nenhuma maneira de dizer a eles aonde eu ia é muito inútil além disso eu continuava firmemente amarrada ao mastro do barco eu preciso me libertar antes de tudo próximo ai cara para de falar próximo tentei desfazer os nós mas estou longe de ser uma perita em fuga estou começando a perder as esperanças o sol estava escaldante e não me ajudava a pensar e nem a manter as esperanças pelo contrário o calor do sol me queimava finge um desmaio mas eu acho que ai ele te solta para ver o que que é tenta respirar sua boca a boca e ai você agarra no pescoço dele e mata ele de repente uma sombra se aproxima de mim era o lance próximo dei um sobressalto e me recolhi contra esse maldito mastro ao invés de usar a violência o lance se inclinou na minha direção e levou o cantil na minha boca eu fiquei surpresa ai cantil ela levou o cantil gente não vamos ser sexuais aqui fiquei surpresa com uma atenção dessas e um pouco desconfiada eu me recusei a beber eu não queria correr o risco de que ele me envenenasse ele não ia te matar agora né talvez te drogar é só água bebe você primeiro imagina ah puta que pariu ele tomou um gole antes de olhar para mim porra ah não velho é antes de ler tá viu eu não morri então beba ele tá sorrindo velho até que ele fica bonito sorrindo não quero chegar a memória com um cadáver nas mãos continuar a recusar aceitar a beber não vou beber caralho nenhum não será que meu Deus peraí ok é eu não quero chegar a memória com um cadáver eu vou recusar gente aceitar é nulo então continuar a recusar virei a cabeça estava fora de questão que eu me dobrasse as suas vontades você não me deixe escolha o lance agarrou meu rosto com firmeza e apertou a minha mandíbula com tanta força que eu fui forçada a abrir a boca em seguida ele derramou o conteúdo do cantil na minha boca ainda bem que é do cantil a água mal tocou a minha língua e eu já senti a minha sede saciada porra você não cuspiu na cara dele você tinha toda oportunidade entretanto o fluxo era abundante demais e eu comecei a engasgar ao me ver sufocar o lance se tornou o mais atencioso e eu o mais dócil ai meu Deus ele conseguiu eu me senti culpada por pensar pensá-lo e me sentia mal por ceder tão facilmente mas essa água me fez um bem enorme quando a minha sede foi totalmente saciada o lance enxugou os meus lábios delicadamente porque que você não cuspeu a água na cara dele meu Deus que oportunidade próximo tentar mordê-lo você devia ter cuspido na cara dele eu vou ordenar que ele pare deixa que ele faça ordenar que ele pare eu acho que ordenar que ele pare é a resposta certa porque você não quer que ele fique te tocando né tentar morder é errado gente ele não gosta deixa que ele faça eu não vou deixar não eu vou ordenar que ele pare pare não toque em mim muito bem ele começou a fixar o olho em mim com um ar estranho você é fofa quando resiste aaaah é o que meu filho eu tenho namorado dar licença meu Deus do céu coloquei alguém como pai ou alguém digo ninguém próximo entendo melhor porque você é tão importante pra ele quem? o cretino do seu namorado olha ele é galo isso aí é ciúminho é porque ele não te dava toda atenção ficava falando só de mim ai eu roubei o seu bofe desculpa querida é por causa dele que você me mantém refém? em parte como assim? você era a chave da minha fuga se você não tivesse aceitado conversar comigo eu não fugiria tão facilmente você era a única do grupo que eles nunca sacrificariam sacrificariam isso é verdade esperto você hein? como você pode ter tanta certeza? você viu amigo quando eu a ameacei? a sua ligação com o cristal é tão estranha tão complexa você é a esperança de muitos faíres se você os detesta tanto por que não me mata agora? você terá finalmente o que deseja o fim desse mundo isso dá ideia sua dá ideia mesmo dá ideia pra ele o bicha lesada da porra mano cada coisa no seu tempo eu preciso obter algumas respostas antes de oferecer a absorção a esse mundo absorvição eu nunca deveria ter mencionado memória e pensar que eu pretendia obter respostas em troca dessas informações e eu me enganei ok olha lá ó bora ver lá o que que tem lá a gente já sabe o que que tem lá só colocar a imagem peraí deixa eu eu estou desconfortável por estar nesse barco com um lance é lance? lance? não sei o lance é o lance é o pente é o pente não sei o que pensar dele as suas atitudes comigo são quase bipolares em um instante ele é atencioso e no outro instante seguinte ele se mostra agressivo e assustador será que ele está testando os meus limites? será que é um meio dele me torturar? será? 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 a noite me pegou desprevenida ao cair repetidamente de repente de repente melhor falar assim o lance me levou para uma das cabines e eu adormeci rapidamente no dia seguinte o medo me dava no estômago continuava presente a noite ora 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 dá pra vir por outro lado mas o que adianta vir por outro lado bicho? você vem aqui próximo você reconhece esse caminho? ele me levou até a balustra da proa não 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 reconheço eu na verdade sim eu conheço esse lugar ou melhor essa coisa que aparece ao largo ao largo é um kraken nós precisamos fugir na verdade eu tinha a intenção de ir cumprimentá-lo o som da sua voz é assustador não consigo saber se ele tem uma confiança extremamente em si mesmo ou se ele é completamente inconsciente ele ele que me parecia calmo e misterioso até então agora me dá a impressão de ser louco o lance me puxou e me pressionou contra o leme do barco então se colocou atrás de mim e pegou as minhas mãos para colocá-la sobre o leme estou tremendo ao sentir o seu corpo pressionando o meu assim ele vai me comer eu tô sentindo vamos certamente será divertido o lance não parece desistir ele quer ir ver o kraken mas se nós fizermos isso nós morreremos mantenha-se calmo mesmo que ele a esteja pretendendo é você quem tem as mãos no leme você pode escolher a direção desse navio ah tá e aí a gente vai lá a gente não tem escolha não é lá ou não tá bom com receio conduzi o barco na direção do kraken então o lance bloqueou o leme para manter o rumo sem deixar que eu dissesse uma só palavra ele me levou até a proa do barco e me amarrou em uma das balustras balustrada sei lá assim você terá um lugar privilegiado para admirar esse espetáculo próximo temo pelo pior eu gostaria de fugir mas o medo me paralisa e me impede de me mover mas você não tá amarrada minha filha o lance subiu sobre a balustrada e pediu que um dos marinheiros que o acompanhava lhe desse sua arma eu reconheço esse rapaz eu já ouvi nos corredores do qg não consigo me lembrar do seu nome havia mais traidores no qg do que a mico e eu pensávamos depois de armado o lance se jogou ao mar na direção do kraken ele parece caminhar sobre a água é incrível olhe parece que os meus nós não estão tão bem amarrados assim eu estou sentindo uma folga mesmo se não há um meio de fugir eu posso aproveitar para encontrar um lugar seguro se quiser tenho medo do que esse combate entre o cac e o lance pode implicar e se refugiar no porão do navio permanecer no convés parece que eu tenho que ficar permanecer no convés não adianta me esconder o lance me encontrará de qualquer forma entretanto não posso mais ficar perto desse animal preciso me afastar um pouco é eita ele foi andando sozinho ah tá tá ali tá o crack beleza olha eu posso pra ponte vai ah não dá ah tá ponte fiquem no convés mas tomei cuidado para me distanciar um pouco da balustra balustrada ok o lance já estava próximo da criatura e enquanto eu esperava que ele o matasse ele só usou a sua espada para se defender dos ataques do kraken próximo o que ele estava esperando para dar o que ele estava esperando para dar o golpe final o que ele estava esperando prendi a minha respiração quando vi se aproximar ainda mais da criatura uma parte de mim sente tristeza ao imaginar o kraken mil pedaços hahaha ela tá contando o kraken velho mas ao invés disso o espetáculo dos mais cativantes se apresentou a mim e aí? o kraken deu uma surra nele o corpo do lance irradiou uma luz azulada que desenhou asas da cor se ó ó cadê a imagem disso? ah mano ciano nas suas costas cadê a imagem velho? não tem imagem disso aqui eu adivinhei imediatamente que ele estava usando seus poderes de dragão e não pude me impedir de admirar a beleza dessa visão ah tomara teu cu sua filha da puta falo mesmo ela me fascinou e contra a minha vontade e sem que eu percebesse me aproximei rapidamente da proa que estava evitando alguns instantes cadê quero ver levando levado por suas asas azuis o lance se aproximou da criatura e começou a falar com ela na sua língua original até o lance sabe a língua original e o oraco não sabe a língua dos humanos é dos humanos que eles usam normalmente aqui o francês eu não consegui entender o que ele dizia mas o craque não parecia querer ouvi-lo e atacou ainda mais violentamente e ai após alguns minutos a lula parou de se mover assim como o lance eles se mediram com os olhos durante longos minutos e eu observei a cena com extrema atenção ok o lance pareceu ceder diante da criatura e ela colocou um tentáculo sobre o ombro do dragão delicada mente pasmem delicadamente eles se tornaram amigos quando o lance disse que estava pensando em ir lá cumprimentá-lo ele estava falando sério eu não entendi mais o que estava acontecendo por que eles pararam de lutar e eu vou lá saber minha filha o que ele diz para ele oh por favor coloque seus tentáculos macios sobre os meus ombros lindos o lance se aproximou da lula gigante e apontou o dedo na minha direção puta que pariu o craque soltou um grito parecido com o berro de um elefante então um de seus tentáculos veio na minha direção e envolveu a minha cintura antes de me erguer eu soltei um grito de surpresa aaaah ai ai caralho eu vou ser comida ai solte-me solte-me ele vai só te dar uma lambidinha só que triste eu estou surpresa e vários metros acima do barco além disso de ponta cabeça estou suspensa a vários metros acima do barco que triste vai 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 tá muito lento isso aqui o lance voltou ao convés do barco e começou a rir ao me ver pendurada assim pela cintura apresento a você a minha nova amiga esta adorável porém não menos aterrorizante e destrutiva kraken tenho a impressão de que ela já te adora o sorriso do lance me deixa aterrorizada essa situação não tem nada de divertido e ele sabe que ela é uma fêmea uau a criatura me soltou alguns instantes depois ok para de ficar olhando assim para mim você é inconsequente louco piradinho doente bipolar esquizofrênico não esquizofrênico é você como os kraken são perigosos e horríveis ele está surpreso ele parece surpreso mas ele está fingindo ainda sinto seu tentáculo pegajoso na minha pele que nojo cara ele vive na água depende a quem eles juram lealdade nós não temos nada a temer com esse daqui um deles matou a família da alaja que triste estou abalado meu Deus do céu puta que falhou ele ainda fala isso sorrindo ele fez uma cara de quem lamenta preferi ignorar essa enésima provocação quanto ao lance ele me amarrou novamente no mastro vai que ele tinha deixado folgado para você sair e para você ver mesmo vamos lá nobre kraken conduza-nos até as terras dos meus semelhantes o lance avançou até a proa do barco que começou a navegar a todo vapor ok bicho entretanto melhor entendo melhor porque ele quis fazer dessa criatura um dos seus aliados quem não queria minha querida quem não queria tá bom a gente vai pra cá ou pra lá pra lá vamo lá o craque nunca viu a gente devia ir pra lá né já que é ele que está conduzindo é lá é lá ai gente eu fiz besteira eu vou lá na biblioteca de novo ai gente não liga desse negócio de evento não bug me ataca novamente colocaram evento de verão aqui e o galo da vizência filha da pupa tá coisando eu vou de modificar pra ninguém pra alguém gente porque o meu o meu paquera leif gastei meu Deus do céu não devia ter feito isso opa cliquei no evento sem querer sai buguei gente aproveita e fiquem vendo tá bom retornar pro episódio retornar o episódio beleza eu tenho que gravar isso logo é que eu tava muito vendo os spoiler e postando na página eu sou só uma gente então ainda estou amarrada ao mastro do barco mas o calor já está tão pesado quanto no começo do dia o sol da manhã faz bem pra você da vitamina D ok continuo pensando em uma maneira de informar a guarda sobre o destino o qual nós nos dirigimos mas tenho medo de encontrar uma solução tarde demais já faz um tempo que estamos navegando ok quando a noite caiu o vento do mar se tornou tão fresco que eu congelei de frio ok o lance se aproximou de mim e desfez as minhas amarras então ele me conduziu a cabine onde eu adormeci imediatamente de novo toda vez ele te conduz a cabine você adormece nessa noite eu sonhei com o QG ou eles colocaram a mesma frase né faz bem estar aqui que pena que é apenas um sonho será? será? vamos lá mas é melhor aproveitar para ver o Leifton vamos pra enfermaria ai que droga vou ter que ficar caçando aproveite para se encontre seu namorado continue em caminho até a memória tá bom bora na enfermaria né vai que né não tá aqui beleza por favor não me faça gastar muitas manos por favor quito quis bater na porta do seu quarto mas a minha mão atravessou a madeira que triste hein sou apenas um fantasma ok pelo menos quando eu tava meio morrida eu conseguia abrir as portas né o que? ok nossa tá muito lento isso aqui não consigo pegar os objetos ao meu redor parece que eu sou um fantasma mas quando você era fantasma você abriu a porta para o mascote passar tu lembra? eu lembro nunca tive um sonho tão estranho talvez eu esteja sonhando talvez eu não esteja sonhando humm talvez eu não esteja sonhando não sei qual responder bicho bem eu acho que como é a guardiã ela não tem como ficar menos consigo mesma né nunca tive um sonho tão estranho talvez eu não esteja sonhando e se eu estiver morta será que eu fui assassinada pelo lance durante o meu sono? ai eu pensei que você ia ter um se assim pensar será que a minha alma está no QG pois assim dito isso não tenho a mesma sensação que eu tinha quando estava no purgatório além disso lá eu podia tocar os objetos ao meu redor era como um universo paralelo aqui eu pareço estar desconcertada desconectada da realidade desconcertada não não há outra opção eu estou em um sonho um sonho muito estranho mais um sonho 4 do leito bora entrar? porra você está de brincadeira né a gente podia vasculhar as coisas dele corredor simples mas onde ele pode estar? será que no meu quarto? normalmente nos sonhos nós obtemos o que queremos não? geralmente não geralmente você até morre decididamente esse sonho não tem nada de interessante concordo só está me fazendo perder manas é isso que seu sonho está fazendo que droga olha o tanto de lugar que eu tenho que ir mano que surpresa que surpresa você está andando, andando, andando é a Huang até que enfim esse sonho se tornou agradável a aparência realmente é a mãe de todas as virtudes aparência? fiz bem em não tentar acordar Huang que prazer em vê-la ela avançou na minha direção com um adeterminado ela certamente quer me abraçar é a cara dela abri os braços não te dá a cara dela ela não está feliz em te ver abri os braços com alegria senti muita saudade dela como você o seu corpo atravessou o meu literalmente está ai meu Deus que triste essa sensação me deixou sem fôlego foi como se alguém penetrasse a minha alma o seu cozinho também é não posso estar em um sonho se eu estou sentindo algo assim não é possível eu estou sentindo náusea e o meu coração está palpitando violentamente hein? eu me virei na direção da Huang e ela está olhando adiante na minha direção caralho não na verdade ela está me olhando sussurra o que foi? Huang sou eu a Missa Nian devo ter sonhado vamos Huang vamos Huang aproveita esse belo dia para passear e esparecer ela está pensando em voz alta mas não me ouve eu preciso encontrar um meio de mostrar a minha presença toca nela minha filha toca nela você não viu quando ela passou por você ela o que? o que? o que? bora 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 ok eu vim para o lado errado grande porta eu acho que exterior do QG cruzamento vamos ver se é lá mesmo escada ali se eu não for aqui eu estou muito gastei manos à toa vou ficar muito fula é vou ficar muito fula beleza é aqui mesmo só que a gente tem que ir voltar está isolada se a gente voltar é que esse aqui fica parecendo esse negócio o que eu posso fazer para mostrar a ela que eu estou aqui toca nela menina não volta aí eu me aproximei da Huang e coloquei uma mão sobre o seu braço ela teve um arrepio e recuou de novo recua não minha filha eu estou aqui vamos lá vamos ser o fantasma que assusta a Huang vou ficar nessa aqui que é por aqui que ela está não posso segui-la infinitamente preciso fazer alguma coisa a Huang precisa entender que eu estou aqui ao seu lado eu sabia que o meu corpo atravessaria o seu mas entendi que ela podia me sentir mesmo que fosse só um pouco então fica fica nela fica nela grudado como se você estivesse querendo possuí-la mesmo que certamente não fosse uma sensação agradável eu estava pronta para renovar a experiência até que ela entendesse que eu estava ali próximo após respirar fundo eu me lancei em direção a Huang o meu corpo a atravessou uma primeira vez e em seguida uma segunda a Huang soltou alguns gritos de surpresa ah o que está acontecendo o nosso contato a desorientava sinto muito Huang também é desagradável para mim mas eu não tenho escolha eu não desisti e continuei a atravessar seu corpo a Huang começou a ficar irritada para pare eu não sei quem é não quem você é ou o que você é mas pare você não tem o direito de entrar na minha alma ha eu não quero entrar na sua alma queria entrar em outro lugar mais confortável ela me sentiu agora só resta saber como fazer para que ela entenda que eu não sou hostil colocar a mão em seu rosto pegar a sua mão tentar abraçá-la colocar a mão no seu rosto aproximei a minha mão do seu rosto e acariciei levemente a sua pele esse contato foi eletrizante para mim e para ela também uma lágrima rolou pelo seu rosto eu eu vou chorar eu sou muito sensível eu preciso avisar a Mico terminar a conversa bora, bora, bora correr que a gente sabe onde que a Mico fica né quando a gente tem que procurar a Mico é a sala do cristal espero que depois a gente entra lá Mico abra abra, abra você está abusando eu estava descansando tem algo me seguindo eu a vi olhar por cima do ombro da Huang quando o seu olhar cruzou com o meu a Mico ficou pálida de fato eu sinto uma aura poderosa ao seu lado um espírito sem dúvida ela avançou na minha direção e estendeu a mão adiante hum essa energia não me parece hostil muito pelo contrário ela é familiar isso Mico sou eu você está me sentindo eu, eu, parece ai gente não falta ela balançar o cajado quem é você, quem é você siga-me elas foram na direção da sala do cristal e eu quis segui-las felizmente o lacre não me deixava passar infelizmente o lacre não me deixava passar parece que é um lacre novo ela não deve me reconhecer e não me deixará passar elas voltaram alguns instantes depois com um pedaço de cristal cuidarei para juntar o máximo de pessoas possível próximo muito bem eu vou preparar o ritual se for o oráculo nós precisaremos da energia de todos para invocá-la não se preocupe Mico funcionará tenho certeza de que ritual elas estão falando como assim se for o oráculo não Mico, sou eu é que você tem uma energia parecida com a do oráculo querida Mico está preparando o ritual para que finalidade se você quiser entender siga como se fosse sua sombra tá mas eu não estou vendo ela né após correr por todos os lados e consagrar a sala das portas a Mico colocou um pedaço do cristal em seu centro eu segui todos os seus gestos com os olhos tentando compreender o que ela queria fazer ela havia falado em invocar o oráculo certamente deve ser o objetivo da sua iniciativa os ingredientes da guarda começaram os integrantes da guarda começaram a chegar e eu ouvi o sussurro cheio de angústia e de agitação ao mesmo tempo então eu me aventurei pela multidão às vezes tocando os meus camaradas mas nenhum deles teve a reação da Hwang e a minha presença era imperceptível para eles por que a Hwang e a Mico conseguiu me sentir e perceber a minha presença por que elas e não os outros elas são superiores da licença um outro pensamento perturbou a minha mente onde estava o Leifton desde que havia voltado para cá eu não havia visto e agora que eu tenho certeza de que nada disso era um sonho eu começava a me preocupar então eu realmente lembrei o que vi na praia ontem se não era um sonho e ele não estava aqui isso queria dizer que ele realmente estava morto senão estaria todo mundo chorando se lamentando etc e tal meu coração parou com esse pensamento enquanto as lágrimas inundavam os meus olhos sem que eu pudesse contê-los o crome se aproximou da Mico ao vê-lo fiquei aliviada em ver que ele estava de volta ao QG não pude me impedir de pensar na Icar com tristeza ela certamente já sabia da morte do seu mascote eu a procurei com os olhos rapidamente mas ela também estava ausente ok deve ter sido tão difícil para ela coitada ainda bem que ela tem o apoio do Kerry e da Mico Mico por que estamos fazendo isso agora isso não pode esperar eu estou morta de cansaço sinto muito cromo eu sei que a viagem o deixou exausto mas a Hwang e eu sentimos uma presença e eu reconheci a energia do oráculo se houver qualquer chance de ser ela precisamos invocá-la talvez ela poderá nos dizer como salvá-la onde está a missa e onde está a missa Nian gostariam de acreditar nisso mas já faz mais de um dia que o Len se a levou como refém e o seu navio e eu não tenho nenhuma ideia do seu destino eu entendo espero que obteremos respostas eu darei toda a energia que me resta para esse fim obrigado cromo e você é um amor e se você não desce todo mundo ia desconfiar né se tem a ver com a missa Nian estou pronto para qualquer coisa oh meu Deus que lindo ora cromo e você nunca mudará não é que falador esse aí que idiota eu adoro que idiota eu adoro vou nessa não sei se fica negativa ou positiva já que a gente é um fantasma então não há mais nenhuma dúvida eu não estou sonhando eu estou no que agir mas se eles não conseguem me ver e eu não consigo tocá-los em que estado eu estou pensemos a Hwang sente a minha presença assim como a Miko então eu não sou um simples visão é algo mais espiritual na minha opinião a Miko mencionou a aura e se eu entendi bem a aura é o reflexo da alma do espírito será que o meu espírito se projetou no QG será que eu fiz alguma projeção astral cuidado dos fantasmas que querem roubar o seu corpo e se infiltrar nele e ficar com ele para eles mas como eu pude fazer isso eu não tenho poderes mágicos a não ser que o oráculo claro o espírito está ligado ao seu o meu corpo está em perigo não me parece uma bobagem que o meu espírito tem encontrado um refúgio junto a única pessoa que pudesse me ajudar por favor faça com que seja isso a Miko me tirou dos meus pensamentos quando bateu seu bastão no chão R official um cardIII muito bem se todos estiverem prontos eu pedirei que entomo o canto que nos distribui assim que nos distribuimos assim que começamos o encantamento a Hwang e eu conjugaremos o pedaço de cristal que está no centro desse circo consagrado O objetivo é invocar o espírito do nosso cristal, o oráculo. Assim esperamos encontrar uma solução para salvá-la e salvar Eldaria. Durante o ritual, vocês correm o risco de ver ou de sentir algo. Tranquilizem-se. Toda força potencialmente negativa será contida pela Huang e por mim. Vocês estão em segurança enquanto permanecerem dentro do círculo de invocação. O olhar inquieto da Miko me diz que dessa vez se trata da magia poderosa. Todos estão prontos? A multidão e com um sim geral começaram a sentir a palpitação. E o que acontecerá? Será que eu vou aparecer ali no meio? Ou eles vão invocar mesmo o oráculo? As meninas se ajoelharam e juntaram as mãos. A Miko respirou fundo e em seguida olhou para Huang com determinação. Começou. Próximo. Oh, divina presença! Onde quer que você esteja, nós a chamamos. Não importa a distância. A multidão entoou o canto em harmonia com o encantamento da Miko e da Huang. As vozes em coro de todos os membros do QG me causaram arrepios. Era um canto lírico dos mais inebriantes. Eu estava domada pelos diversos tons que eu ouvia. Próximo. Que o seu espírito seja conosco nesse círculo consagrado. A sua presença é solicitada. Para acolhê-la, nós nos colocamos de joelhos. Ai, eles estão de joelhos para mim, nem sabem. Eu fechei os olhos para aproveitar esse espetáculo mágico e de fantasia que me foi oferecido. Foi nesse momento que eu senti uma onda de calor me envolver. Próximo. O oráculo, ela estava tentando aparecer e eu sentia no fundo de mim. Eu abri os olhos novamente e olhei para o pedaço do cristal no centro do círculo. Ele vibrava suavemente. Vai lá, minha filha. Dá uma tocadinha nele. Como se estivesse chamando por ele. Sido chamada por ele. Eu me aproximei febril e trêmula. E à medida que avançava na sua direção, percebi que ela começava a levitar. Quando chegou a sua altura, ele flutuava na altura dos meus olhos. Resplandecente em um azul cristalino. Ele havia retomado todo o brilho de sua antiga cor. Hipnotizada, eu estendi a mão na sua direção. Uma energia suave ondulou por todo o recinto quando a minha palma a tocou. Micenian, oráculo, você ainda está aqui. Como posso ajudá-la? Você não pode. Eu estou morrendo, Micenian. É o quê? Ela está falando a minha língua? Agora entendo perfeitamente as suas palavras e elas me cortam o coração. Não diga isso, eu. Ela colocou um dedo sobre os meus lábios e uma nova onda de energia penetrou todo o meu corpo. Caralho, ela enfiou o dedo na minha boca. E eu já senti o poder dela, menina. Então ela se virou na direção da Miki e da Huang, cujos rostos se transformaram em espanto. Micenian? Você vê a Huang? Você a vê, Huang? Sim, sim. Próximo. Sim, sim. Ela e o oráculo. Eu. Elas estão me vendo? Nico, Huang, vocês estão me ouvindo? Micenian, não entendo o que você está dizendo. Por que você está falando na língua original? Caralho! De repente, assim do nada a gente já aprendeu a língua original. Como assim na língua original? Não é possível. Agora é a hora de dizer a eles para onde estou indo. Preciso ser clara e breve. Como posso fazer isso? Só falar memória, memória, memória. Ou escreve no chão, porra. Preciso encontrar uma palavra-chave que elas consigam entender essa barreira da língua. Não sei o que fazer. E se eu fizesse nímica? Elas sem dúvida entenderão os sinais. São uma linguagem universal. Cara, eu não encontrei em lugar nenhum a resposta. Então eu vou... Se fizesse um nímica, talvez elas sem dúvida entenderão os sinais são uma língua universal. Comecei a imitar o barco e o esticore, mas parece que não adiantou. Elas me olharam com um ar confuso. O que fazer? Micenian, se você entende o que estamos dizendo, para onde o lance a levou? Para a ilha, Mico. Memória, para o barco! O barco não. Memória. Eu mal havia pronunciado esse nome e já senti a minha energia me abandonar. O oráculo se virou na minha direção com os olhos cheios de lágrimas. Espero ter conseguido ajudá-la. Agora o destino de Eldar está nas suas mãos. O quê? Como assim? Com essas palavras, eu vi o oráculo desaparecer pouco a pouco. Seu corpo já quase não era perceptível. E a aura doce que a caracterizava se tornou cada vez mais fria. O meu coração ficou apertado e engoli em seco diversas vezes, tentando conter as minhas lágrimas. Quando a silhueta desapareceu totalmente, um sentimento de tristeza intensa me invadiu. Eu tinha a impressão de que o oráculo acabava de dar o seu último suspiro. Eldar acabou. Puff! Desmantelou. Comecei a chorar e percebi pérolas brilhantes rolaram pelos rostos da Huang e da Mico. Pérolas brilhantes? Como eu, elas entenderam o que acabaram de acontecer. Elas entenderam que o oráculo já não era mais desse mundo. A sala das portas foi tomando por um véu negro e eu entendi que o meu espírito tinha voltado para o meu corpo. Fui acordada pelo lance, que me arrastou até o convés imediatamente. Eu ainda estava fragilizada pelo que eu acabava de viver. Os meus olhos ainda estavam úmidos e eu tinha um nó na garganta. Eu tinha perdido um ser querido e eu sentia o luto envolver o meu coração com força. Nós ainda temos um longo caminho a percorrer e não ache que eu a deixarei vadiar por este barco. Ele derramou os meus nós e jogou um balde de água na minha direção, assim como um esfregão. Limpe o convés, não gosto de viver na sujeira. Não tente escapar jogando-se ao mar ou o meu novo amigo Kraken ficará muito feliz em capturá-la. Obedeci sem dizer uma palavra. Na verdade, não tenho forças para lutar. Eu me sinto tão triste pelo oráculo que eu só tenho vontade de chorar. Mas eu não posso. Não posso deixar o lance desconfiar que o oráculo já não está entre nós. O dia, apesar de tudo, passou rapidamente. O lance me deu muitas coisas para fazer. Cara, está demorando essa viagem em memória. Na última vez que eu me lembro que a gente foi, a gente foi assim... Piu, psiquei e já chegamos lá. E quando a noite caiu, eu me apoiei contra o palpeiro. Parapeito, parapeito, palpeiro. O lance nem se incomodou em me amarrar. De qualquer forma, eu não tenho para onde ir. Sai voando, passarinho. Tu tem asas? Caramba. Fiquei ao convés uma boa parte da noite. E o lance também. Ele está olhando fixamente o horizonte. Ir falar com ele. Não ir falar com ele. O que eu faço, senhor? Puta que pariu. A vaca sumiu. Ai, gente. Eu vou ir falar com ele. Vou ir falar com ele. Não sei a resposta certa, gente. Em silêncio, eu me aproximei dele. E quando ele entendeu que eu estava presente, ele deu um sobressalto. O que você quer? Eu só vim falar com você. Falar sobre o quê? Não sei. Eu estou tentando entender as suas motivações, a sua personalidade, o seu jeito de ser. Isso não mudará nada a sua situação. Não é porque você é gentil comigo que eu a libertarei. Ele se fechou em silêncio. Não é por nada que ele é o irmão do Valkyum. Eu fui para o meu lado do Convés admirar a bobada celestial. A bobada celestial. É neutro, gente. Aquela resposta é neutro. Eu fui para o meu lado do Convés, tatatá. Acabei adormecendo ali. E você acordou ali mesmo. Na manhã seguinte, quando acordei, constatei que alguém teve o cuidado de me cobrir com algumas cobertas. Não sei quem fez isso, mas foi muito atencioso. Ah, foda-se. Claro que não acredito que tenha sido... Acho que estou meio gripada. Deve ser um resfriado, porque você passou a noite aí, né, filha? O mar gelado, né? Sobre o céu gelado também. Após vários dias em alto mar, nós chegamos à memória. Eu subi em uma das embarcações para atracarmos na praia. Eu estou desesperada. Como posso escapar do seu domínio? Você sabe muitas passagens secretas nesse lugar, minha querida. Lembra-se, lembra-se? Pois bem, que viagem extenuante. Vamos estabelecer nosso acampamento no bosque e descansar. Em um estalar de dedos, seus soldados obedeceram e foram na direção da floresta para montar algumas tendas. O lance foi muito claro nas suas ordens, algo discreto para que ninguém nos notasse. Em seguida, ele se virou para o Kraken e pediu que ele vigiasse os arredores. Não! Como a guarda poderá enfrentar um monstro desses? Siga o lance para dentro da floresta! Ah! Vamos lá. Siga o lance para dentro da floresta. Eu cheguei ao acampamento montado na floresta, perto de onde o Merri tinha sido assassinado. Prendi o fôlego por um instante. Vendo o sorriso do lance, tenho certeza de que ele sabe o que aconteceu nesse lugar e de que ele montou o acampamento perto daqui intencionalmente. Você é um homem horrível! Você fez de propósito? Mesmo se sua atitude me dê nojo, prefiro guardar o Merrancô para mim mesma. Você é um homem horrível. Você fez de propósito? Mesmo se sua atitude me dê nojo, prefiro guardar o Merrancô para mim mesma. Eu vou perguntar. Você fez de propósito? Não sei se a resposta acerta, gente. De propósito o quê? Escolher esse lugar para montar acampamento. Claro, é um lugar escondido e eu sinto que forças místicas protegem essa floresta. Sem dúvida, há uma das ramadriades e das driades que habitavam aqui antigamente. É só por isso? Sim, por que você está me perguntando isso? Eu... Uma criança que eu conhecia foi morta nessa floresta. Está aqui me deixando muito perturbada. Está aqui me deixa muito perturbada. Eu sinto muito, eu não sabia. Eu ouvi direito? O Lêncio está se desculpando? Eu também não estou entendendo o negócio aí. O que está acontecendo aqui é? Essa era a resposta certa, gente. Dá para acreditar? Eu acertei em dia sem saber. Resposta certa. Eu sinto muito, eu não sabia. Certo. Mas nós não iremos para outro lugar. Próximo. Enfim, amanhã de manhã você me levará à morada dos meus semelhantes. Mas, por enquanto, eu gostaria que você me mostrasse o lugar. Como? Você conhece bem esse lugar, não é? Mostre-me. Vai andando por aí, meu irmão. É... Ok. Estou um pouco confusa com essa proposta. O que ele espera exatamente de mim? Que você mostre o lugar, bicha. Tu é lesa. Tu não entendeu ainda, não? Ai, meu Deus do céu. Eu não consigo lidar com essa guardiã, não. As ruínas de memória. Não pude impedir de parar. Esse lugar está tão repleto de lembranças de energia e ainda posso senti-las correr pelas minhas veias. Se ela pudesse me dar forças para vencer o lance. Ou pelo menos permitir que eu escapasse dele. Essa estátua é intrigante. Você conhece algo a respeito dela? Não muito. É uma estátua que representa a deusa minimosa. É a deusa da memória, não é? Sim, é isso. Entendo melhor porque os dragões encontraram refúgio nessa ilha. O que pode ser melhor do que uma ilha dedicada à guardiã da memória. Quando queremos que todos os esqueçam. O lance é realmente desconcertante. Ele parece ser extremamente inteligente. Em todo caso, suas habilidades de reflexão me impressionam. Talvez ele não seja tão irresponsável quanto eu pensava. Ok, a gente vai pra lá ou a gente vai pra cá? Vamos pra cá. Uma biblioteca em ruínas excepcional. Visto o seu ar cansado, ele não sabe sobre a passagem secreta. Nem eu vou mostrar, né? Vambora. E as ruínas? Eu o levei até o penhasco esquecido. Um templo dedicado a Zeus. O Deus de todos os deuses. Como você adivinhou? Está escrito em algumas colunas espalhadas pelo chão. Você entende grego, então? Minha mãe ia falar que tu tá falando grego? Sim, por quê? O Valkyul não entende. Então, estou surpresa. O meu irmão não conhece muitas coisas. Ele sempre se conteve por medo de não estar à minha altura. O Lance notou a admiração sem limite que o Valkyul tinha por ele. E o seu rosto tomou uma expressão triste. Ele avançou até a beira do precipício. Eu que não vou me... Não vou nem chegar perto. Seria a ocasião pra me livrar dele. Aí você sai correndo. E... Cai lá. Não. Eu nunca poderei matar alguém. Nem ele. Preciso agarrar essa chance. E aí, gente? E aí? E aí? E aí? Não. Eu nunca poderei matar alguém. Nem ele. A resposta certa. Foi aqui que eles viveram? Quem? Nada. Não é da sua conta. Terminar a conversa. Ok, então. Vamos ver se subir alguma coisa. Espera aí. Não tentar matar ele. Sobe mais cinco. Que engraçado. Tá bom. Nós vamos embora, né? Porque eu já mostrei tudo. Esse lugar não tem nada de interessante. Por que você me trouxe aqui? Eu te trouxe aqui? Espera aí. O quê? Você pediu para que eu lhe mostrasse os arredores. Só estou obedecendo. Ah, tá. A gente está na praia. Pensei que ele estava falando da ilha em geral. Desfaça. Teria preferido terminar essa visita em algo mais interessante. Vamos voltar ao acampamento. Terminar a conversa. Ok. O sol vai se pôr em pouco tempo. Vamos descansar. Amanhã é um grande dia. Eu não levarei até os dragões. Está fora de questão que eu os traia. Como se você tivesse escolha. Ele abriu um sorriso cruel. Ele não me leva nem um pouco a sério. Quem levaria, minha filha? Só o seu namorado mesmo te leva a sério. Olha lá. Vendo que a conversa com ele era em vão, eu me fechei no silêncio. Observei os companheiros do lenço. Examinei seus rostos para tentar entender por que eles tinham se aliado a ele. Todos eles pareciam marcados pela vida. Pelos anos, cicatrizes profundas decoravam o rosto já definhado de um deles. Seu olhar profundo e sombrio atravessava todo o meu ser. Então perguntei como ele se chamava. Órion Por reflexo, levantei os olhos aos céus, pensando inevitavelmente nas constelações de mesmo nome. Órion sempre foi minha constelação preferida. Não sei porquê. Ter o nome de uma constelação não é algo comum. Eu vou na última opção. Tanto faz, né? O órion se mostrou muito mais eloquente que seus sócios. Então me aventurei a lhe perguntar por que ele tinha se aliado ao lenço. O dragão dirigia um ouvido atento a nossa conversa. Eu não sabia como me comportar. Será que eu devia me mostrar interessada, casual ou parar de conversar? Parar a conversa. Eu preferi continuar a conversa com o órion e tentava não demonstrar nenhuma emoção. Eu não queria que o lenço pudesse me conhecer melhor. Soube que o órion tinha sido expulso da guarda de El há uns 20 anos. Foi na época em que a guarda não tinha nenhum escrúpulos, nenhuma ética. Ele se recusou em me dizer mais sobre a ordem que lhe deram e que ele tinha se recusado a obedecer, mas eu imaginava que não era nada glorioso. Então, há um ano ou dois, ele tinha encontrado o lenço que lhe contou sobre seu projeto para Eldaria. Mesmo se isso significasse destruir esse mundo, o órion teria aceitado. Fiquei surpresa com a frieza do dragão, mas ainda pelo fato de que isso não tinha incomodado o órion. Então, perguntei por que ele tinha dito sim. Seu motivo era simples, mas assustador. Segundo ele, salvar os habitantes desse mundo não valia a pena. Essa confiança me aterrorizava. Como ele podia dizer algo assim? E pior, ele não era o único a pensá-lo. Chocada, pedi para ir me deitar. O lance me acompanhou até a minha cama e me amarrou com firmeza. Tentei ver o lado positivo. Pelo menos eu tinha uma cama para dormir. Pelo menos o lance teve a delicadeza de te dar um colchão. Coisa que a Mico não fez no começo, né? Na manhã seguinte, acordei com dor por todo o corpo. Claro, né? Dormi de mau jeito, filha. Era preciso confessar que dormir amarrada aos pés da cama não era muito confortável. Então, levantei o corpo dolorido. Vem aqui, nós temos um longo caminho a percorrer. As minhas mãos ainda estão atadas. Não tem escolha. Preciso segui-lo. Aconteça o que acontecer. Siga a lence em memória. Aqui. Foi aqui que vocês montaram o acampamento? Balancei a cabeça. Apesar de não termos deixado nada para trás, nem mesmo um rastro da nossa fogueira, esse lugar permaneceu carregado pela nossa presença. Eu consigo ver perfeitamente as tendas erguidas, todos nós sentados ao redor do fogo. A Evelyn, o que era, Alaja, Colai, Isarel, Nebro, Valkion, Leifton, Holohua e Arti. Nós estávamos aqui, não faz nem duas semanas. Se nós soubéssemos o que aconteceria, o lance me tirou dos meus pensamentos. Então, por onde devemos ir? Eu não te direi onde estão os dragões. Ai! Ah, mas você dirá. Mais uma vez, ele me pegou pelo pescoço. Tentei conter qualquer emoção. Eu me recuso a mostrar que ele me dá medo. Onde eles estão? A sua mão se fechou ainda mais. Eu estou tremendo de medo ao sentir essa pressão no meu pescoço. Nós permanecemos assim por um tempo, que me pareceu infinito. Então, o lance parou de me estrangular. Perguntarei pela última vez. Onde estão os dragões? Não posso trair os dragões. O lance pode até dizer que ele só quer conversar com eles. Mas eu tenho medo do que ele possa fazer a eles. O farfinho está contando comigo para salvar Eldar. Eu não posso entregá-los a essa pessoa abominável. Entretanto, eu sinto que morrerei se não der o que o lance quer. Mano, era isso. Você não pediu para morrer? Então não conta, minha filha. O que fazer? Ah, ela vem me dar opção. Dirigi-lo a uma pista falsa. Levá-lo à morada dos dragões. Recusar conduzi-lo até os dragões. Dirigi-lo a uma pista falsa. Levá-lo à morada dos dragões. E recusar a conduzir aos dragões. Ele só vai ser aterrorizante. É neutro. E ele vai acabar indo para lá. Levá-lo à morada dos dragões. Vou levá-lo. Isso me parte o coração. Mas não posso correr o risco de morrer aqui. Além disso, os dragões são poderosos. Mesmo se eles sejam apenas almas errantes nesse tempo. Eles ainda devem possuir poderes imensos. Ele não tinha dado os poderes para você, filha? Espero que eles consigam enfrentar o lance e vencê-lo. Está bem. Eu vou levá-lo à morada dos dragões. Então onde é que era mesmo? Acho que era para cá, né? É por aqui. Mas é um beco sem saída. Não, é uma passagem secreta. Empurrei a laje e a porta que leva à morada dos dragões se abriu. É longe? Eu diria que fica algumas horas de caminhada. Perfeito. Ainda temos tempo. Terminar a conversa. Vamos lá. Após algumas horas de caminhada, chegamos diante da porta do tempo. Ela é como eu me lembrava, grande e imponente. A energia mística que ela emanava continua tão poderosa quanto antes. Eu me pergunto se o lance também a sente. Eu observei já que só tinha isso para fazer. Ele avançou na direção da porta, suas mãos trêmulas de excitação e de emoção sem dúvida. Qual é a senha? Eu me concentrei para vasculhar a minha memória e encontrar a frase que permitia abrir as portas dos dragões. A língua original. Eu deveria ter imaginado. Algo mais a dizer ou a fazer? Sim. Para que funcione é preciso colocar as mãos sobre esses dois símbolos. Apontei para os símbolos. O lance fez o que eu disse e pronunciou a frase com um sotaque perfeito. Para a minha grande surpresa, não aconteceu nada. Próximo. O lance tentou diversas vezes e também pediu que eu tentasse. As portas permaneceram fechadas. Eu estava espantada, pois o farfim tinha sido muito claro. Todos os filhos do oráculo e quem os acompanhasse deram bem-vindos à sua morada. Então, por que as portas permaneciam fechadas? Será que os dragões sentiram a maldade do lance e se protegeram dele, impedindo que ele entrasse? Em todo caso, era a minha única teoria. Então, o lance se irritou comigo. Pare de zombar de mim! Ai, a cara dele, velho! Mas eu não estou zombando. Foi assim que eu abri a porta da última vez. Se você não está mentindo, por que ela não abre? Eu não sei! O que está acontecendo? De repente, uma ideia me veio à mente. Da última vez, eu estava sob a pressão do tempo. Ou melhor, das frases da lua. Certamente, essa era a chave que nos faltava para abrir essas portas. Da última vez, os dragões exigiram que eu abrisse as portas antes da próxima lua minguante. Talvez tenha algo a ver com as fases da lua? Nós não temos tempo para esperar a próxima fase para abrir essas malditas portas. Eu sinto muito, não sei mais o que dizer. Vamos embora, eu encontrei uma solução. Já que você não tem nenhuma utilidade. Terminar a conversa. Cara, eu nem precisava, então, né? Levar ele aí. Puta que pariu, hein? Vamos lá. Insaninha? Sim, chefe. O lance pegou o meu braço com força. Se eu souber que você está simplesmente tentando ganhar tempo, eu farei com que você sofra de uma maneira inimaginável. Eu tremi de medo, mas me deixei abalar. Não me deixei abalar, Dinko. Principalmente porque, dessa vez, eu estou dizendo a verdade. Eu não estou mentindo. A senha e a posição das mãos eram as mesmas que da última vez em que abri as portas. A única verdadeira diferença é a fase da lua. Não tenho mais nada a dizer sobre o assunto. Então tá. Vou voltar para o acampamento. Quando chegamos à floresta, o lance me olhou de cima a baixo. Então ele se aproximou de mim e cortou as minhas amarras. Órion, leve-a para passear nessas terras. O quê? Preciso resolver algo. Não quero que ela me incomode. Não seria mais seguro deixá-la amarrada em uma árvore? Na verdade, não. Com o tempo, ela já conhece as consequências comigo. Você não aproveitará para fugir, não é? Não. Promete? Prometo. Dedos cruzados, hein? Eu me sinto humilhada pelo lance. Dito isso, tenho a oportunidade de sondar os arredores e ver se não há nenhuma maneira de fugir. Ou pelo menos me esconder enquanto esperar a chegada da guarda de El. Se você não tivesse mostrado a passagem secreta, você poderia ter se escondido lá, querida. Mesmo a hora eu continuo vigiando. Eu estava livre de passear. Vamos passear. O craque ainda está aqui. Ele não parece querer ir embora. Eu não poderei escapar por aqui. Fui até as ruínas de memória. O Orion está me seguindo de perto, mas ele não me impede de ir onde eu quiser. Eu tenho realmente liberdade de movimento. Não consigo entender por que o lance me deixou livre. É suspeito. É muito suspeito. Vai que ele está tentando ver o que você vai fazer. Não tem nada para fazer aqui. Cara, você podia se jogar do penhasco, né? Veja só. As ruínas de memória ainda é suave e continua carregada desta nostalgia tão característica. Será que é porque essa ilha é dedicada a Minimusinei, a deusa da memória, ou seja, do passado? Ou porque ela protege as almas errantes dos dragões? Em todo caso, eu me sinto extremamente ligada a essa ilha, apesar das terríveis provas que me foram reservadas aqui. Vamos voltar. O que a gente vai fazer mais, cara? E você, Orion? Você tem família? Prefiro não falar sobre a minha vida. Está bem. Que pena, eu teria tentado persuadi-lo a medir o prazo. A medida do prazo, sei lá. Não vai ser. Ai, fico. Essa liberdade, apesar de vigiar, está me fazendo um bem enorme. O Orion é discreto, é um mau ouço o barulho de seus passos. Apesar de ainda ser prisioneira do Lance, pela primeira vez há dias eu me sinto um pouco mais serena. Tá, o que é que tu vai fazer agora? Bum! Próximo. Um barulho intenso ressoou nas planícies de memória como uma explosão. Parece que vem do penhasco esquecido. Próximo. Preciso ir até lá. Não é normal. Então, bora. A fumaça saindo da fissura, parece vir da porta do templo. O que o Lance fez por lá? Entendo melhor porque ele não queria minha presença ao seu lado. Preciso ir encontrá-lo. Espero que ele não tenha danificado o monumento sagrado. Não, o que você está fazendo? Preciso ver o que está acontecendo na porta dos dragões. O Lance não deixa ninguém passar. Eu não me importo, eu passei a força usando o fato de ser pequena e naturalmente ágil. Ela mesmo falou que é pequena. Ai, não acredito. Eu corri pelos corredores tão rápido quanto podia. Eu ouvi os passos do Orion e de seus colegas quase me alcançando. O meu coração batia a 100 por hora e a adrenalina parecia me dar asas. Inúmeras perguntas contuavam a minha mente. O que o Lance tinha feito? Será que ele tinha conseguido abrir a porta da morada dos dragões? Será que eu tinha chegado tarde demais? Mais uma vez diante da porta, constatei aliviada que ela estava intacta. O que você está fazendo aqui? Vim ver o que você fez. O que aconteceu? Há uma neva marrom que cheira a enxofre ao meu redor. Parece que ele usou explosivos. Entretanto, o ar parece carregado de uma energia mágica, algo sombrio e antigo. Como você pode ver, tentei abrir as portas. Não funcionou como eu desejava. Ha! A magia negra já não é o que era antigamente. Ele suspirou com um ar desesperado. Desesperado e estalou os dedos. Então, o óleo me pegou pelos braços para me levar de volta ao acampamento. O Lance nos seguiu de perto. Ok. O Lance se dirigiu a um dos mercenários que o acompanhava. Sim, Lance. O carneiro está pronto? Não, ainda não. Estará pronto ao amanhã cedo. Que pena. Não vejo a hora de abrir essas malditas portas. Um carneiro? Você quer entrar no templo usando um carneiro? Por que não? O encantamento não funcionou. Mas, talvez, um outro método. Teremos mais chances. Tá. Você não tem respeito nenhum pelos seus semelhantes? Se os explosivos não abriram essas portas, não será um simples carneiro que o fará. Você é burro ou inconsequente? Ha! Você é burro ou inconsequente? Você não tem respeito nenhum pelos seus semelhantes? Por que eles têm algum respeito por mim? Eles mantêm suas portas fechadas. Sendo que eu... Que um de seus quer vê-los. Talvez seja porque eles sentem que você é um ser horrível. É o que você pensa? É o que você pensa? Eu sou um ser horrível? O Lance tem um ar de criança magoada. Mas eu não sou boba. Entretanto, ao vê-lo cabisbaixo, estou começando a ter algumas dúvidas. Sinto muito. Fui longe demais com as minhas palavras. Você deveria melhorar sua performance de ator. Não é nem um pouco convincente. Tá bom. A resposta certa é sinto muito. Fui longe demais com as minhas palavras para a resposta positiva com ele. É, positiva com ele. O Lance começou a rir de uma maneira muito desagradável. E eu entendi imediatamente que ele estava rindo de mim. Você é realmente fofa quando quer terminar a conversa. Bem, gente, eu vou cortar por aqui. Vou deixar essa como primeira parte. Obrigada por assistir esse vídeo. Se inscreva no canal se você é novo aqui. Não esqueça de curtir as redes sociais. Obrigada por tudo e tchau. 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 Tchau.